Como informar para o cliente que está acontecendo muitos desperdícios no estabelecimento dele? Essa é a Maera Vale responde e essa é a dúvida da Bia. Bom, pelo que eu entendi, a Bia já atua no local, por isso que ela está percebendo que está acontecendo desperdícios, certo? De repente ela atua ali como uma consultora que está implantando as boas práticas e observando o funcionamento do local, ela percebeu que o desperdício é um problema no estabelecimento do cliente. Se for isso, Bia, o que você vai fazer? Você vai fazer uma reunião com o seu cliente e você vai conversar com ele sobre isso. Mas só falar pode não chamar tanta atenção do seu cliente assim. Então, além de você falar com ele sobre isso nessa reunião, você vai fazer uma planilha onde você vai registrar os desperdícios. Maera, como que eu faço isso? Se você está falando de desperdício de alimentos, por exemplo, comece junto com a equipe a registrar as perdas que acontecem durante o processo. Por exemplo, no fim do dia jogou tantos quilos de alimento fora, jogou 100 gramas de uma carne, 500 gramas de arroz porque estragou, aí teve prato que errou, jogou fora. Você pode ir pesando esses descartes e você pode apresentar para o seu cliente tanto em quantidade de peso mesmo como em valor essa perda. Vamos supor que jogou fora um pedaço de carne que valia X reais, tá? Pode ser o preço que ele comprou mesmo, porque se você não tem ficha técnica no local, você não vai conseguir precificar o prato em si. Mas vamos supor que ele pagou, no quilo da carne ele pagou 10 reais e aí jogou 300 gramas, né? Então, 3 reais, ou seja isso, né? De carne foi jogado no lixo. Isso num mês, num ano, quanto que não custa, né? Então, chame a atenção do seu cliente com os valores e as quantidades. Se você tiver dificuldade em relação aos valores, as quantidades já chamam a atenção também. Olha, nessa semana a gente jogou um quilo de carne fora, três quilos de purê, tantos quilos de verdura. Você vai mostrando para ele esses dados que vai fazer com que ele fale, opa, preciso de uma solução para isso. Isso não pode acontecer, né? Nenhum dono quer ver a mercadoria sendo descartada, né? Muito menos sabendo que isso custa para o bolso dele. Então, tenha uma reunião com esse cliente e apresente esses dados para ele. Faz uma análise de uma semana, 15 dias e mostra esses números. Porque, além da sua orientação e da conversa que você vai ter, mostrar números vai dar um respaldo para o seu argumento de que ele realmente precisa fazer alguma coisa em relação ao desperdício, tá? Espero ter te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Se você é aluno da minha imersão em consultoria, tem uma aula que eu falo só sobre isso. e ainda disponibilizo para você uma planilha pronta para você preencher e apresentar esses dados para o seu cliente, tá? Se você quiser saber mais sobre a minha imersão em consultoria, vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para você saber tudo o que você pode aprender para começar a sua carreira como consultor. Te espero no próximo vídeo. Até lá!